Os chifres grandes e curvados são a marca registrada da raça. A pelagem varia entre os tons de cinza e preto. E apesar da cara brava, eles são bem dóceis. Este é o gado guzerá, uma raça de zebuínos com origem na Índia e no Paquistão. São animais de grande porte, resistentes aos períodos de seca e que têm dupla aptidão. São criados tanto para a produção de leite quanto de carne. Luciano é médico e criador da raça. Ele destaca ainda uma outra característica do guzerá para as pessoas que têm alergia ao leite. O que não tem nada a ver com a intolerância à lactose. Segundo ele, as alergias são causadas pelas proteínas presentes no leite. A principal delas é a beta-caseína. A do tipo 1 apresenta maior chance de causar alergias. E a do tipo 2 é menos prejudicial. E é justamente a mais encontrada no leite dos zebuínos, como o guzerá. O guzerá, o giro, o síndio, qualquer raça zebuína tem o A2. Então o que não daria, o que seria menos alergia, seria o leite que teria a beta-caseína tipo A2, A2. A característica do leite acaba sendo vantajosa no mercado, cada vez mais voltado para produtos especiais. A gente produz muito o gusolando na fazenda. A gente insemina as matrizes guzerá com sêmen de touro holandês. Inclusive tem até fila de espera, porque infelizmente a nossa produção não é tão grande ainda. Fila de espera para desmama de bezerras gusolando para venda. Os machos da raça pesam entre 750 e 950 quilos. Uma outra vantagem no cruzamento das raças guzerá e holandesa, formando aí o chamado gado gusolando, é o tipo de leite produzido. Um leite com uma capacidade maior de coagulação, por isso ele rende mais. Com uma quantidade menor de leite, é possível produzir mais queijo e um produto ainda mais cremoso e bastante saboroso. A Geisa preparou um verdadeiro banquete com produtos feitos a partir do leite, que veio direto da fazenda da família. Queijos, doce de leite, canjica. Um pudim, né? Então sempre são queijo, coalhada, tudo que você pode trazer desse produto, né? Afinal, com mais consistência e sabor. Olha só, a julgar pela carinha do Arthur, tá tudo bom demais. De 0 a 10 com a nota aí? 10. 10? 10.